E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui voltando com os vídeos pós apocalípticos de infecção zumbi, veja só mano, olha só como é que tá Los Santos, eu tô aqui em busca de abrigo, busca de sobrevivência, porque tem uma horda de zumbi correndo atrás de mim, meu Deus, bom o negócio é o seguinte mano, tá tudo, tudo acabou velho, tudo acabou, meu Deus, esses zumbis correm muito rápido, meus dois, me ajudem, negócio é o seguinte galera, o objetivo é tentar encontrar sobreviventes, eu tô sem carro, tô com uma arma só, o negócio tá feio velho, peraí, Aí, quase me pegou, meu Deus do céu, eu atraí eles pra cá, que aí a gente passa eles, ó, quando você for pra um apocalipse zumbi, quando isso já acontecer, atire na cabeça, tá, ó, tá vendo, ó, E se você atirar no corpo, ó, canelinha, ó, canelinha, canelinha, tá vendo, ó, não morre mano, então isso aqui é a dica do de nada Ih, caramba, correu pra cá, ó, na canelinha não resolve, negócio é o seguinte galera, a gente precisa arrumar um carro, e precisamos, ó, como vocês podem ver aqui no mapa, esse ícone vermelho, São carros hostis, eles podem ser do bem, pode ser do mal, e essas bolinhas azuis aqui, indica, que são pessoas, é, que você pode fazer amizades, então, como eu disse, que estarem em busca de sobreviventes, vai encontrar um lugar seguro pra ficar, Então, é necessário que a gente tente eliminar esse ícone vermelho, pegar o carro deles, ir até o ícone azul, e fazer amizades, ou seja, encontrar um lugar Para tentar vencer um apocalipse zumbi Então Meu Deus Ai, meu Deus Eles tão passando aqui? E parece que eles tão na rua Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus Sai, diabo, ruim Eles tão sem arma? Meu Deus Sai, ó, agora eu tenho um carro Eles tão sem arma, mano Tão batendo nos zumbis, olha lá, tava tudo de porrete, ó Sai de mim, zumbizada Entra! Ai, meu Deus Nossa, véi Vamos marcar lá aquele ponto que eu falei, então a gente conseguiu um carro, hein, mano Olha a quantidade de zumbi Olha a quantidade de zumbi Calma Calma Ajuda ele Onde ele tá indo? Eu tô errando tudo Calma aí, parceiro Ele tá com medo, será? Tá sem arma, galera Calma aí Calma aí Calma aí Aí, aí Que? Ele veio pra cima de mim pra me atacar Meu Deus, as pessoas tão malucas Meu Deus Meu Deus, o que tá acontecendo? Nossa Nossa, o carro deve ter sumido, véi O carro que eu tava Ou é aquele ali? É isso aqui, é isso aqui Cara, as pessoas tão malucas As pessoas tão malucas, mano Bom, galera, ó Encontrei esse casal aqui em cima No... Eles já estão aqui há um tempo E eles falaram que Quando começou a infecção Escutou no rádio que existia um lugar Aqui em Los Santos Escondido Digamos que uma base Uma base militar De refugiados Militares E Eles adaptaram uma Uma caminhonete Com metralhadura E também, galera Pra andar na água Então essa É uma ilha A gente precisa encontrar essa ilha As coordenadas Tá no nordeste aqui De Los Santos Mais ou menos pra cá, ó Mais ou menos pra cá Mais ou menos nesse ponto aqui Então... Eu vou com esse casal aqui E quem sabe a gente encontra Essa ilha A zumbisada tá lá embaixo Lá, ó Agora vou... Descer daqui Pra encontrar a caminhonete Onde é que tá a caminhonete Falaram que tá aqui, ó Conseguiram descer? Boa Vem, mulher Vem, mulher Olha a lerdeza dela Cheio de zumbi E você assim Entra Vambora Deixa eu marcar aqui o local Acho que é mais ou menos aqui, ó Esse caminhonete vai ser easy Caramba Olha aí, véi Faz a zumbisada Faz por cima Vai da frente Caraca O cara... Você viu que ele é o mecânico, mano Você viu que o cara Manja na parada Onde passa aqui, véi? Será que a gente vai encontrar, véi? A zumbisada aí Olha, mano A cidade tá deserta Rapaz Será que isso aqui vai... Eita Que isso que tá roscado aí? Cuidado aí, meu parceiro Tô quebrando todas as placas aqui, mano Galera, chegamos aqui Ih, tem alguém atirando a gente Tira, atira Trocamos os personagens de novo Eles pediram um cachê muito alto Pra participar do vídeo Então eu tive que trocar, galera Mais uma vez Beleza? Sai daqui Pegue a pistola Atira Atira Tô sangrando, véi Eu não tô conseguindo atirar Sai, zumbisada Vão destruir meu barco Carro Aí Eu não consegui atirar Deve ter bugado, véi Sai, irmão Sai Para de encher o saco Peraí Deixa eu tirar esse negócio aqui do lado Mano Não sei, véi Só sei que eu vou pular aqui na água Será que isso aqui funciona mesmo? Será que funciona? Cuidado aí, gente Eita Ó, tibum Uou Funciona Para Vamos lá, galera Vamos ver se a gente encontra essa ilha Parece que tem algumas coordenadas aqui, ó Caraca Não é que funciona mesmo O carro que o cara fez aqui, véi Carro-barco Acho que eu tô vendo o bagulho lá na frente, hein Para de ligar, diabo Lá, 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 lá Não pode, véi Isso Mano Será que a gente vai encontrar? Tô nem acreditando Espero que o soldado estiver Eu tô vendo o negócio lá na frente, mano Ó a onda Uou Bora, bora, bora Como que vai dar tudo certo? Normalmente existe A pedra aqui Caraca, moleque Olha essa ilha Tem um barco ali E agora para a gente subir? Será que dá para subir aqui? Algum lugar? Aqui, ó Eita Calma, 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 calma Calma que eu vou subir ali, ó Será que dá? Mano, tô nem acreditando, véi Ali, ali, ali Do lado, do lado, do lado, do lado Dá ré, caminhonete Só anda para frente Essa porcaria Ih, caramba Entrei dentro do bagulho Pera aí, galera Bugou aqui um pouquinho Só um pouquinho só Não dá ré Aqui não dá para subir, ó Tem um esqueminha ali, ó Aqui dá Aqui dá para subir Ih, eu acho que eu vi pessoas ali, hein Reza para não ser zumbi Aí, mano Caraca Olha os soldados aí Os militares Caraca Não estou nem acreditando Que eu cheguei, véi Tirar essa arma aqui, mano Olha isso, galera Conseguimos, cara Olha esse lugar Que top, mano Vamos ver o que tem nessa base Olha os militares aí, ó Caminhão aqui Eu só estou vendo militar Não tem sobreviventes Depois eu vou subir ali na torre para ver Que top, cara Vamos ver o que tem aqui, ó Carro dando Nossa, é gigantesca a base Será que está funcionando essa eletricidade? Quero tomar um choque Tá, não Normalmente isso aqui dava choque nos parkour que eu fazia Desculpa aí, tá O soldado Eu ia querer abusar assim Olha, os caras tem até caça aqui, mano Queira de mim não, hein Tudo bem Olha aí Tem até caça, tá Um lag do cacete Olha lá o avião Olha o avião lá, mano É o que isso aqui Uma pista de decolagem Mano, deve estar uns 30 frames esse jogo E aí, meu parceiro? Está com bazuca aí, velho Tem um avião aqui É uma base militar, galera Uma base escondida aqui na ilha Você pode ver que não tem sobreviventes, velho Sobreviventes não Não tem civil Tudo militares E o pau está quebrando na cidade lá Vamos ver o que tem mais aqui para dentro Vamos avançar aqui Que eu vou ficar aqui agora, né Aqui, ó Dá para passar aqui, ó Olha o tancão de guerra, mano Nossa, a entrada aqui, ó Olha isso, mano Nossa, os caras tem mini-goom aqui, velho Pode entrar aí, irmão? Não dá, não dá Está fechado Submarino Caraca, que top essa base Onde é que fica aqui o... Não abre Está lagado demais, velho Estou sentindo Estou vendo que está bem... Porque quando você carrega esses mapas pesados Eles ficam assim, mano Tem até dinheiro aqui Porque esses caras estão guardando dinheiro Na situação dessa Será que é só esse meio aqui? É uma base secreta na ilha É uma base secreta na ilha Bom, galera É isso aí Conseguimos Fugir do apocalipse zumbi Encontramos a base Que foi tão falada Olha as baterias antiaéreas, mano Vamos olhar de cima aqui Como é que é? Olha os caras atrás de mim aqui Olha isso Helicópteros aqui Eu não vou... Mostrar mais Que está muito zoado Está meio lagado demais, mano E aqui em cima é o quê? Tem como subir aqui? Tem Para que Galera Encontramos a base Militar secreta na ilha Conseguimos fugir do apocalipse zumbi As pessoas estavam certas Apesar de a gente ter trocado elas E é isso aí, mano Se quiserem mais vídeos assim De apocalipse zumbi Comenta Curte E é nóis Obrigado, galera Pela moral e pra xia Até uma próxima E fui!